Oh my god, dude Ih! Agora eu posso escrever meu nome. Será que eu posso escrever meu nome agora? Nope! Não dá tempo de acabar, a não ser que alguém viesse aqui comigo fazer. Mas ok, deixa ele dar o pop aqui em mim, a minha vida. Ele nem tinha me visto ali, mano, que perfeito, velho. Ah, caralho. Fiorava que tinha passagem ali por trás, mano, mas era um banco aqui. Caralho, caralho, conseguiu sumir. Noooooooossa, Duarte do céu. Eu vou te dizer, então. Nossa, mano. Imagina a tristeza nos olhos desse Dudu, mano. Eu vou te ver, né? Lá, ó. Na hora eu brinquei pra ela. Na hora, velho. Certinho. Ó, é bom saber que ali não tem parixão. Eu ia virar ali, ó. Ih, mané. Meus inimigos pegam na minha pomba e perdem a peça. E pica, hein, família. Que visão da Vagbase ali, mano. Nem me fudendo. Hã? What? Hã? O que é que eu consegui dar um M1 normal, no poder, sem ser compastão, velho? Que jogo bom, família. Pra não falar outra coisa e perder o fogo. Ok. Procuro ficar. Hã? What? Meu Deus, que jogo bom, família. Gente do céu. Como é que pode acontecer um negócio desse? Se a noite vem em mim, agora acabou a partida. Ah, que isso, cara? Como é que ela não tomou stun, mano? Me roubaram, velho. Ah, me roubaram, velho. Como é que ela não tomou stun, mano? Eu sou um Deus, criatura ridícula. Ele tá vindo aqui com a serra. Será que a gente acaba? Eu caio, mas eu acabo, mano. Eu caio, mas eu acabo. Foda-se. Mais um. Queria cegar ele, mas não deu. Caralho, que susto do... Ah, é? Hummm, bolho de molhango. Vocês tão pensando no que eu tô pensando? Ah, é? Camina. Polí, velho. Independente. Opa aí, e agora? E agora, amiguinha? Ih! Ih, eu tenho uma prisioneira aqui, eu tenho uma prisioneira! Eu tenho uma prisioneira aqui! Eu tenho uma prisioneira Eu tô achando que é um ghost Eu vou tomar um cat agora Ah tá Meu Deus, é um ghost mesmo Nem fudendo Qual a chance, mano? Alguém me ajuda Me ajuda, me ajuda, Meg Meg, me ajuda, Meg Tu quer me fudendo? Tu fala então Tu quer me fudendo? Que pique O bota não vai gritar não Fala algo pra deixar ele puto Tu vai tomar um Jane Rush no meio da tua cara, irmão Eu tô brabo, mano É isso Calma, é brincadeira, é brincadeira Calma, é isso Calma Pra que isso, cara? Ih, eu sei imitar vários bichos Quer ver, ó? Gato Miau Miau Cachorro Au, au Uuuu 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 Pato Cuenque Qualquer animal que eu tô sabendo imitar Arara Ahahahahahahahahaha Ahahahahahahaha Cê tá indo aonde, Feng? Cê tá indo aonde, Feng? Cê não vai me salvar, não, velho Ô, Feng Não, Feng Não, Feng Não, Feng Ela tá de sacanagem com a minha cara Me salva, porra Dá pra ganhar o bagulho, velho Eu não quero Vem, Feng Ele nem tá aqui Ela tá fazendo não Não é possível, mano Me salva O gen tá O gen tá em 60% Aí, sua filha da Car... Pariu Eu odeio gente burra Eu odeio gente burra Eu odeio gente burra Ai, gente Para de fazer gen aí Para de fazer gen aí Me salva Não vai dar pra fazer desafio aqui, não, mano Esse p*** Tem tinker, cara Vai no gen do cara lá, hein Mina, vem cá Que ele não veio aqui, não E lá vamos, nós Vem fazer Vem me salvar primeiro Vem me salvar primeiro, não Vem me salvar primeiro Me salva primeiro Odio É o que, filho da Pepe e Nenê Que isso tá parada Me sal... Por que ele não me salvar primeiro Porque ele não me salvar primeiro Ela preferiu acabar o gen aqui e não salvar ninguém Tá bom Entendi Porra, você não esperava, hein, Micaela Com licença, senhor Sim O que aconteceria se, por um motivo desconhecido Alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral Se eu botar uma trepe aqui Ah, 100% Isso Aí se eu botar uma trepe aqui Não adianta nada Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer, velho O cara pulou do gancho, mano Podiam botar eu, né Pra dublar os nomes dos mapas, ó Imagina o quanto que esse jogo ia virar de terror Se eu dublo o início dos mapas, pô O Rottenfield Que mais? Salum Me bota pra dublar a BBR Não Aqui eu fiquei puta Não tem como, mano Aqui, ó Eu falei, não tem como, mano Eu falei, nossa, consegui gravar Uf, consegui gravar Daí vai, filho da puta Tem DS, irmão GG, velho Eu falei, pronto GG, velho Pronto, acabou Eu vou fechar o vídeo Aí, bom Aí, aí ela usou DS Eu lembro que eu fiquei puta Eu xinguei, eu falei Vai tomar no Põe aqui que fica carregando o survival Que saco Fiquei puta Saiu, cortei Nada acabado Nada acabado, mano Nada acabado A mina tinha DS E a outra tinha unbreakable O combo perfeito, mano O combo perfeito, velho O combo perfeito Que saco Aí eu fecho a hatch, ó Aí eu vou patrulhar a porta Daí quando eu vou olhar Ela tá abrindo Ai, velho Que saco Esse jogo Que saco Ai, mano Meu Deus, velho Eu já falei Não vou botar isso no vídeo, né Eu fiquei dando um rage Filha da puta Fica aqui me esperando, mano Vai que te fude Sua filha da puta Saci Eu fiquei muito, muito Eu fiquei tipo Temos aqui ele Que é um grande safado Por favor, se defina Em uma palavra Incrível E o doito, ó o doito, ó o doito Toma, doito Nossa, por essa você não esperava, hein, David Toma esse Hug Tech aí Muito bem encaixado Gente, cadê ele? Gente, gente Cadê o David? Gente Alô? Alô? David? Gente Valeu, David, gente Gente E aí Oh my hair I die I cannot take it anymore Awww Feeling that I'm lost